Então é isso rapaziada, estamos aqui presentes para o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo e é o drama da seleção brasileira. Se no segundo jogo contra a Suíça o Thiago Silva foi literalmente o herói ao tirar a bola em cima da linha, fato esse que nos deu a chance de depender só das nossas forças, Sérvia em primeiro com quatro, até a Suíça que tem um pontinho ainda tem a chance. A galera que pergunta da artilharia, por enquanto não tem nenhuma grande surpresa, todos os caras estão com dois gols, o Messi está na artilharia, Lewandowski, os caras, o Jack Grealish da seleção inglesa e no Brasil ainda só temos o Paquetá com um golzinho, já que o gol contra a Suíça foi dado como contra do goleiro. Estou bancando essa rapaziada novamente e o Pedro vai de novo para o jogo, eu acho que dessa vez a gente vai deixar ele para o segundo tempo, porque colocamos ali no último pombo e ele entrou melhor né, então vamos com o Richardson de centroavante, Rafinha não vai começar o jogo, a gente vai dar uma chance para o Anthony e vamos ver qual é essa é a nossa escalação. Tá curtindo a série? Olha só o mosaico, Bomba Pet 2023 jogando na qualidade 8K, 8 vezes a qualidade original do Playstation 2, a gente traz no emulador toda a qualidade máxima possível desse jogo. Seleção Brasileira jogando de azul, Camarões com seu uniforme titular e já na sua tela, fortalece o trampo, para de olhar aquela mulher que está lá no telão, detorna o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e comentem antes da partida se vocês acreditam que a gente vai chegar às oitavas ou esse será o fim da série tão precoce. E comentem quem serão os caras que vão fazer os gols, ou se vai ser só um gol, ou se vai ser 0x0, comenta aí, vamos ver se você é bom de palpite. Só vamos, gramado lindo, autores do árbitro, bola rolando para Camarões e Brasil, última rodada da fase de grupos Copa do Mundo. E o maneiro que a gente tem que sempre salientar é que a torcida brasileira está presente em qualquer parte do mundo, galera gritando Brasil, Brasil, mas Camarões começa no ataque, o Camisa 0 é o centroavante. Bola com Camarões, a Bobacá, aí tem o Camisa 11 tentando o passe, o Pombo pegou, o Pombo está voando, tentou botar na frente. Vai, ele não desiste, tem um ponto muito positivo no Richarlison, que é a força de vontade, ele não desiste em nenhum lance. Antônio com ela, olha o Dani passando de novo, veterano Daniel Alves, mais de 40 anos, mas muito fôlego. Nessa raça ele tentava, já perdeu. Camarões tentando trazer ele para o meio, deu ruim para eles, olha o Pombo já vendo o Vini passar, vai sair na cara do goleiro, vem goleiro, vem goleiro, toma de graça e de cobertura. Eita, velho, bateu muito embaixo o Vini Júnior. Seleção Brasileira com a posse de bola novamente, aí o Pombo, já viu o Vini correndo. Toma ali bola, Vini, toma ali bola. Boa, ganhou o Vini, vai tentar sair da marcação, os caras estão em cima. Vinícius Júnior já fez o giro, trouxe ela para o meio, tocou para o Pombo, bateu para o gol. Gol, bola foi fraca no Ananá e ainda no meio do gol. Baquetá, vamos mandar ela na área, quem sabe alguém de cabeça ali. Bola para o Antony, testou, testou mal e ela sai em tiro de meta. Eita, essa entrada do Neymar aí pode complicar, hein? Juizão já chamou o Neymar, pintou o primeiro cartão amarelo para o brasileiro e para a partida inteira, né? Camarões ainda não tem cartão, entrada feia realmente do Neymar. Bola tirada na área, jamais que na base do... Vamos ver o que acontece do que qualquer tentativa de qualidade de Camarões. Antony faz o giro, volta com o Ney. Ney para o Richarlison, quem passa, quem passa. Richarlison não acha espaço, cara. Tem que aproximar, Brasil. A Bobacar já perdeu, parou essa. Richarlison vai dar o tapa para o Antony. Brasil com a posse, Juizão deu a lei da vantagem para a gente. Casemiro está vendo o Dani Alves disparar. E é bola para ele, vamos lá Dani, vamos lá Dani. Adiantou a marcação em cima. Daniel Alves faz o giro, olha para o meio, dá o passe e ganhou de novo para o Pombo. Vai pintar a brasa, vai pintar a Pombo na trave. Carimba, a trave da seleção camaronesa. Brasil ainda na sobra, o Pombo bateu de qualidade, mas ela não entra. E tem mais uma do Ney para ele, vai Pombo, vai Pombo. Defendeu o Naná, novamente. Ah cara, está sendo o nosso grande perigo. O Richarlison está jogando bem. Vini Júnior, tocou para o Antony. Pode girar para bater, deu no Richarlison. Então a fase está boa, a travessão do Richarlison. Acertou a trave agora há pouco, agora carimba o travessão. Brasil cresce muito, mas o Pombo está zarado com essas traves de camarões. Vai o Antony deslocando o Vini. Vamos lá Vini, pode ser a última descida. No primeiro tempo ele encara, ele finta. Ele traz ela para o meio da área. Quem vem, quem vem, Vini. Limpou de novo, rolou no Antony. Vai caprichar Antony, vai Antony, vai Antony. Desiste não Brasil. Que isso mano, essa bola não entra. Essa bola não vai dentro da rede nem a pau. Primeiro tempo vai acabar, a gente vai ter que respirar. Mas nada de mexer no time, o Pombo está jogando demais. A gente só vai ter que fazer alterações de acordo com os cansaços dos jogadores. A gente está aí no nível mais difícil e com cansaço acumulado. Olha como está o Daniel Alves. A idade aperta e ele já está sem fôlego nenhum. Vamos meter o Danilo para jogar naquela lateral. De resto a gente não mexe. Bora então, os últimos 45 minutos. Tudo ou nada para o Brasil contra a Camarões. Vamos ver se o Richardson dessa vez dá um pouquinho mais de sorte. E balança a rede camaronesa. Aqui o Alexandre tentou a passagem. Vai brigando, lutou por ela. Vem o Brasil pressionando. A gente vai ter que botar o time bem ofensivo aí para o segundo tempo. Bola batida, Casemiro tirou, voltou Camarões. Eles vão saindo aí no segundo tempo, né? Se no primeiro ficaram só na retranca, nem se estão tentando. Mas aí o Brasil encaixa esse contra-ataque, pode ser letal. O Vini está passando o bolão para ele. Não tanto, não tanto. Camarões. Aí o Thiago Silva, olha onde ele estava para desarmar bem demais o veterano capitão. Casemiro, está com ela para o Pombo. Escapou. Teve falta, né? O Juizão tentou da lei da vantagem. Vamos bater rápido aí para o Pombo de novo. Quem está passando na boa é o Anthony. Tem mais um na ponta ali. Está passando. Ele tentou. Foi no Neymar para surpreender. Vai, Richardson. Briga. Vai, cara. Vai, time. Aperta. Tem que apertar essa saída de bola. Aí não adianta. Se a gente perder a bola lá no ataque e ninguém pressionar, a gente não vai dar aquele suspense no jogo, aquela bola retomada para sair na cara do goleiro. Alexandro tomou essa para o Brasa. Já aciona o Pombo. Tem passagem ali do Anthony. Deslocou na ponta direita. Vai, Anthony. Vai, Anthony. Goleiro vem saindo. Anthony traz, traz, traz. Bati para o gol. Ela não vai na rede. O Nanã saiu. A gente deu um toquezinho a mais para escapar dele. E foi desviado pelo Camisa 22. Não, foi direto para fora. Escola de cabeça para ninguém. Bola camaronesa. O tempo vai passando. O drama só aumenta. O Brasil não consegue o golzinho da classificação. Camarões, por enquanto, avançando para a próxima fase. Caiu o Anthony. Domina. Olha, passagem do Neymar agora, hein. Neymar. Neymar Gia. Vamos acelerar, Ney. Vamos lá, Ney. Acredita a linha de fundo. Oh, opa. É nível 6 estrelas. O zagueirão consegue avançar mais que o Neymar. Bola descanteio já cobrada. Danilo meteu essa na área. Anthony pediu o pênalti. Caiu ali. O Juizão está parando o lance. Ele está só dando o lateral. Anthony caiu. Eu fiquei naquele suspense de um possível pênalti. Bola para o Anthony. Cruzou. No vini. Vai subir. Não sobe. O zagueiro antes. Camarões tem ali. O Paquetá pressionando. Quase, quase pega essa. Batida para frente. Thiago Silva ganhando todas até agora. Deu tapa para o Ney. Do Ney para o Anthony. Ela não passa. Impressionante o azar que a gente teve no lance. Danilo vai no carrinho uma, duas, três vezes. Brasil está jogando com sangue nos olhos. Mas está faltando um pouquinho de sorte para esse primeiro gol. Aí o Neymar apertando também. Brasil já dá uma cansada ali no meio campo. Camarões começa a se engraçar lá no ataque. Tem bola. Tem bola na área. Marquinhos. Não, não, não. O Alisson. Eu estou falando. Eles estão começando a acreditar na vitória. Danilo domina. Sai com o Casemiro. O Paquetá está passando, mas está marcado. Então desloca de novo com o nosso lateral direito. Danilo na velocidade. Vai, cara. Vai, Danilo. Bota a velocidade nisso. Está passando ali o Antony. Bola para ele. Antony para bater para o gol. Mandou. É escanteio para o Braza. Escanteio. Seleção brasileira. Está na hora da gente ir para o Tudo ou Nada. 26 minutos. É isso que vocês estão vendo. A gente está tirando um volante para a entrada de outro centroavante. Sai o Casemiro. Vai o Pedro. Joga ao lado do Richardson, do Antony e o Vinícius Júnior com o Neymar armando. Brasil agora é Tudo ou Nada. 26 minutos de partida. Vamos ver o que dá. Aqui o Danilo já toca. Olha o Pedro aparecendo na primeira vez que ele foi chutar. Já travaram ele. E se liga no espaço que a seleção camaronesa tem. Marquinhos deu o bote. Errou na primeira. Errou na segunda. O Neymar já tem amarelo. Vai ser expulso. Vai ser expulso, cara. A gente teve que trocar. Não teve outra. Neymar já tem amarelo. Vai ser expulso. O vermelho direto para o brasileiro. Neymar Júnior. Olha o drama. A gente se arriscou ali. O Marquinhos não pegou essa e o Ney teve que fazer a falta. Eu vou adiantar, cara. Eu vou adiantar o Paquetá. Botar ele lá na frente. A gente está sem meio campo. Literalmente sem meio campo, cara. Tem que forçar os nossos laterais a irem lá para frente. E os zagueiros também acompanharem. Aí bola para o Danilo. Olha o drama do Brasil sendo eliminado da Copa do Mundo. Lucas Paquetá no Pedro. Já tem passagem. Botou errado. Bola sobrando para Camarões. De olho no lance. Vai bater dali. Limpou bonito. Olha o gol. Danilo. Danilo sensacional. Quase entra com o gole e tudo. Mas ele salvou o gol Camarones. Paquetá para o Antony. Cara, que drama. Brasil no ataque. O Vini está impedido. Cadê o vermelho para eles? Cadê o vermelho para eles? Juizão vai chamar. E vai dar cartão amarelo. Segue o Brasil tentando. Vini Júnior. Aí toca ela no Pedro. Vai girar o Pedro. Vai Pedro. Vai Pedro. Acredita no lance. Pedro. 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 Bateu. É escanteio Brasil. Todo mundo na área. Paquetá na batida. Mandou ela curta para o Danilo. Olhou o Pedro de novo. Capricha Pedro. Que isso. Acanhou até cega do Pedro. Tiro de meta. 37 minutos. Neymar expulso. 0x0. A gente está sendo eliminado da Copa do Mundo no drama. Pedro de novo. Tentou bola. Ela sobra com o pombo. Adiantou para o Vini. Aí já está no desespero. Não tinha ninguém ali. O Vini estava bem à frente. Antony. Antony. Recupera no carrinho. Perde de novo na sequência. Ah, bugou, velho. Por que ele adiantou a bola tanto assim, mano? Tá de sacanagem. A gente só deu um toquezinho para frente para limpar o goleiro. Ele adiantou e devolveu ela para o goleiro. Mais uma do Antony. Dominou. Aí. Tá bom. Mano, esse nível 6 estrelas rouba. O Antony agora estava cara a cara de novo. Ele parou para dominar para a defesa camaronesa tomar a posse de bola. 43 minutos. Vini Júnior. Richarlison. Segue 0x0. Segue 1x0 para o Brasil. 3 marcando. Valeu. Vai, Vini. Vai, Vini. Toma a bola. Bolão do Pedro. Vini bateu. Vai sair. É escanteio. Escanteio para o Brasil. Impressionante o drama, cara. Vamos bater esse lateral com o Xinho no Alexandro. Olhou para o meio. Está o Pedro. Está o Pedro para girar. Pedro. Pedro. Goal. O Brasil é o Brasil. 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 Camisa 21, bota lá dentro. O Brasil está de volta. Copa do mundo. O Keisha é um irmão, filho do Cássio Ele não perdoa, ele domina, ele faz o giro, ele solta A perna direita se enxerga muito bem Na boa jogada de escanteio Aí o domínio do Alexandro pensou e atocou, meu irmão E o Pedro estava sozinho, nosso esquema de quatro atacantes Sem meio campo, só o Paquetá por ali Pedro já gira quando a marcação chegou Esticou o pé, ele já soltou a bomba Ela morre no cantinho É o gol da classificação Agora fecha a casinha, todo mundo recuado no talo Camarões está sendo eliminado, eles vêm para cima De olho nessa reta final Acréscimos do jogão Aí bola chegando Olha a seleção camaronesa, mano, é o drama Pedro ajudando a defesa Vai, eita, bugou, pediram o pênalti Pedro rasga para o meio Vai acabar o jogo, vai terminar fazendo grupos da Copa Juizão olha no cronômetro O Naná dispara para frente e acabou O Brasil Na bacia das almas No sufoco total Está classificado Para as oitavas de final Meu irmão do céu Caraca, velho, vou te falar Lini comemorando demais Paquetá também abraçando aí o Alisson Que drama, que drama E gol do Pedro Que virou reserva justamente nessa partida O Pombo meteu uma na trave Meteu uma no travessão O gol nosso não saía O jogo ia acabando O Neymar foi expulso A gente está sem ele nas oitavas Mas isso que é sério, mano É raiz É Bomba Pet É emoção A flor da pele É hora da gente conferir as seleções Que se classificaram Para a próxima fase Lembrando que das 32 Apenas duas não tem aqui no Bomba Pet E a gente substituiu por outras E olha só Senegal e Holanda 7 pontos classificados no grupo A Do anfitrião Catar Equador também foi eliminado No grupo B passaram Inglaterra E país de Gales Estados Unidos e Irã estão fora, cara E olha o grupo C Argentina, Polônia E estão passando de boa Argentina principalmente 100% México e Eslovênia eliminados No grupo D França 100% Uma das favoritas Dinamarca também joga muito em segundo Austrália e Tunísia eliminadas No grupo E Espanha e Costa Rica Passando Alemanha No saldo de gols eliminadas Pela Costa Rica E o Japão somou apenas 1 ponto Grupo F Bélgica e Canadá Olha o Canadá, cara Que surpreendente Croácia e Marrocos estão fora E no grupo nosso Além do Brasil Em segundo lugar Com 5 pontos A Sérvia venceu A Suíça ficou com 7 Está lá classificadíssima E no grupo H Temos Portugal e Coreia E eu acho que vai dar, hein Eu acho que vai dar Brasil e Portugal Nas oitavas Fiquem ligados Portugal 100% Coreia em segundo Argélia e Uruguai Eliminados Isso aí, mano Oitavas de final Está danada Está emocionante No próximo episódio Fica ligado A artilharia da Copa Até o momento O Mbappé disparou Agora com 4 gols Jack Grealish E outros jogadores Como o Messi Ali com 3 gols Todo mundo no bolo A gente vai chegando aos poucos Tamo junto, rapaziada E até a próxima Com as oitavas de final Será que a gente avança? O time melhorou demais Nesse terceiro jogo Mas a gente não tem Um Neymar Para as oitavas Tamo junto É nóis Tchau